O prêmio anual do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente ou no Ambiente é atribuído a líderes de governos da sociedade civil e do setor privado em diferentes categorias por ações com impacto ambiental positivo. No evento, o chefe da ONU disse que aqueles que apostaram na economia cinza terão um futuro cinza. Guterres destacou ainda que a economia verde é a abordagem certa não só para o meio ambiente, mas também do ponto de vista do desenvolvimento. O primeiro-ministro indiano também foi reconhecido pelo plano de eliminação de todos os plásticos de uso único na Índia até 2022. Da ONU News, em Nova Iorque, Daniela Gross.